Música Jovens de todas as idades, eu sou Fernanda Piacentini e este é o Sem Frescura. Hoje está um escândalo maravilhoso. Recebo aqui um dos maiores atores da nossa história. O primeiro ator brasileiro indicado ao Emmy. Mais de 100 filmes, mais de 100 participações na TV, entre novelas, séries, seriados e tudo mais. Diretor, dirigiu sucessos, grandes sucessos da TV. Ele veio do Teatro de Arena, um teatro que lançou artistas geniais, com estilo popular de representar. Ele é politizado, culto, recebo aqui hoje, Milton Gonçalves. Milton, que emoção. Você não sabe o nervoso que eu estou dentro. Não, quem está nervoso sou eu. Eu é que estou nervoso de quando eu tenho que levantar na minha cabeça tudo aquilo que aconteceu na minha vida, o que eu fiz de melhor na minha vida, as coisas que eu errei na minha vida, as coisas que eu não fui capaz de saber o que era aquilo que estava acontecendo. Mas eu sempre fiz um esforço muito grande. Já que nós estamos começando a falar, eu diria até que esse desejo de futuro, de presente, de conhecer, sabe, como se fosse uma coisa no meu coração, voar lá, gritar como o Tarzan, que gritava branco com os negros todos, os negros correndo, e eu também gritando com o Tarzan. E da minha vida, o cinema, vamos dizer assim, mesmo os cinemas pequenininhos que a gente ia ver toda semana, a gente ficava vendo aquele cineminha, e eu gostava muito, eu ia muito ao cinema em São Paulo. Eu sou mineiro, de nascimento, mas eu cresci muito mais em São Paulo, porque quando eu tinha 4 para 5 anos, meus pais, meus pais não, minha mãe, minha mãe foi para São Paulo, junto com os meus irmãos, que Deus hoje, Deus já levou, meu irmão Wilson e a Ovidia, a minha irmã, que não é por ser minha irmã, mas que cantava razoavelmente bem, e o meu irmão tocava saxofone bem. Não é por serem meus irmãos, eles tocavam bem em São Paulo. Era uma família com uma coisa de artista. Com alguma coisa, porque o ser artista naquele tempo, para mim, não era uma questão de ser artista, mas era de fugir da dor, fugir da violência, fugir do sofrimento, fugir do não conseguir dar um salto para frente, eu imagino isso. Hoje eu fico fazendo literatura, mas isso é uma verdade. A gente, às vezes, criava coisas para esquecer da dor, da dor emocional, esquecer daquilo ruim que acontecia. Você já lê o Carolina Maria de Jesus? Olha, está na cabeça, mas se eu falar aqui, te lembro tudo. Quarto de despejo. Mas eu conheço. É incrível, é incrível. Ela fala exatamente dessas coisas. Está na minha cabeça. Ela era uma catadora e ela de noite lia muito e acordava tipo 4, 5 da manhã para escrever, para disfarçar a dor. Ela dizia muito isso, que fingia que era feliz, fingia que ela estava sonhando, fingia que fugia. Em São Paulo, em São Paulo, eu me lembro que numa das vezes em que eu fui babá, não sei de quem, com 6 anos de idade, porque era uma forma de arrumar uma merreca. Não era merreca, era para eu ter alguma coisa para comer, porque a minha mãe não tinha dinheiro para eu e os meus irmãos. Eu, nesse momento, ter dinheiro para a comida. Então, a gente era o babá da criança. Eu fico me lembrando que, 7, 8, 9 anos, uma das funcionárias do lugar onde eu estava, que eu não sei como eu cheguei lá, sempre falava que iam me levar para Londres para ser o babá não sei de quem, o babá não sei de quem mais, e papapá. Obviamente, eu não tinha noção do que era Londres. Eu não tinha noção do que era Nova York. Eu não tinha noção do que era uma capital, um desses grandes países, do centro, do norte, enfim. Eu não tinha noção disso, de outros mundos. Eram tanto faz, então. Eu ia muito ao cinema. Tinha um cineminha em que, imagina você, imagina você, que quando o Tarzan gritava, eu era pelo Tarzan. O Tarzan corria em cima da negrada e eu torcia pelo Tarzan. Mas, naquele momento, eu acho que não é uma questão racial. É uma questão de luta contra aquilo que nos machuca, nos prende e nos coloca num canto. Oi, tudo bem? Eu sou a Fernanda, trabalho com publicidade, tenho uma renda extra mensal e ainda ganho descontos em quase tudo aquilo que eu compro ou solicito. Inclusive, em exames e consultas médicas. Quer saber como? Fica aí! Quer ter uma renda extra que possa chegar a valores bem expressivos? Consultas médicas com até 70% de desconto. E, além disso, ter direito a um seguro de vida, descontos reais em vários parceiros que vão desde farmácias a cinemas e que o seu trabalho também vai ajudar direta ou indiretamente várias outras pessoas? Não tem pegadinha. É isso mesmo. Você entra para a Selfie Club e passa a contar com seguro contra acidentes pessoais, invalidez permanente e seguro de vida no valor de até 10 mil reais. Assistência a funeral individual ou familiar ainda concorre a sorteios mensais no valor de até 5 mil reais. A Selfie Club tem uma infinidade de parceiros para você, que vão desde a compra de remédios até o curso da faculdade. Mas sabe o que é melhor? Cada vez que você indica a Selfie Club para um amigo, familiar ou conhecido, e essa pessoa se torna um associado, você recebe uma comissão em dinheiro. E a outra parte do valor vai para o apoio à associação Provita, que luta no combate ao câncer em hospitais públicos do Rio de Janeiro há mais de 20 anos. E tem mais! Quando essa pessoa que você indicou trouxer uma outra, essa pessoa passa a ser da segunda geração de associados. E você continua ganhando até a quinta geração. Simples assim. E aí, já temos mais gente ganhando e utilizando. Venha para a Selfie Club e descubra uma nova forma de ajudar pessoas de ganhar dinheiro e de economizar em quase tudo aquilo que você compra ou precisa. É uma coisa que a gente vê com as bonecas, as meninas também, né? É, mas eu não brincava muito com boneca. Mas a boneca para mim era uma forma de ter alguém que lutaria comigo. Mas eu não tinha essa noção. Você não tinha como fazer essa reflexão ainda, né? Não tinha, não tinha. Eu achava que, sabe, é uma coisa estranha, mas eu não sabia. Por que que podia... Só um segundinho para passar para você. Porque lá, quando eu estava lá, porque eu tinha 6, 7 anos, minha mãe não tinha dinheiro para me alimentar. E os meus irmãos estavam para chegar, ou já estavam chegando. Então, eu ficava na casa das pessoas. E eu não sou ingrato com as pessoas que me alimentaram. Mas eu me encontrei com eles depois, quando eu já estava no teatro, já estava no cinema, estava no teatro de arena. E um pouco mais também, quando eu estava na televisão, estava lá fazendo as minhas caretas. Essas pessoas voltaram e se manifestaram, dizendo, olha que coisa maravilhosa, eu estou precisando trabalhar. Eu não sei como é que eu vou fazer para sobreviver. A ironia da vida, né? É, foi uma volta... A vida é assim. A vida é assim. E não é graças a Deus contra ninguém, mas para mim foi bom, porque Deus foi muito justo para mim. Os orixás foram muito justos comigo. Ô Milton, você atravessou muita coisa na história da cultura desse país. Você viu de muita coisa, né? Vi, vi. Tantas evoluções, você estava falando que você era pequena, era na década de 40, comecinho da década de 40? Eu tinha 7 anos. Exatamente. 7 não, era de 32, eu tinha 9 anos. Exatamente, era uma criança. A gente avançou, Milton, realmente, a gente avançou na questão racial do preconceito? Porque, para mim, parecem uns absurdos imensos que eu vejo hoje. Como é que você vê tudo isso? Eu vejo da seguinte maneira. Nós crescemos, mas nós não melhoramos. Você diz assim, como não melhoramos? Você não está bem? Eu digo, eu estou ótimo, graças a Deus. Outros companheiros meus estão... Eu acho, acho ou não, eu tenho certeza absoluta que nós somos, neste país, 50% de negro, parente e afim. Então, na minha cabeça, no meu viver, para mim, deveria ter nos deputados, nos senadores, deveria ter no presidente. Eu andei por esse... Eu não estou me exibindo, mas eu andei por esse mundo de Deus quando isso abriu as portas para mim. Eu fui para a África, o continente africano, onde eu li, para cima e para baixo, com o meu pouco inglese, com o meu pouco italiano, porque aprendi muito com os italianos, por causa disso. Essas coisas tu lhes escrevi. Eu, eu também. Parla italiano? Parla um pouco de italiano. Sì, que bello, però. E sono fatto, sono fatto me ali, coisa... Bravíssimo! Que legal! Oh, andato in Itália. Não, eu faço lavoro lá. Ah, tu? Ah, sim? Lá só, lá só o que é o fato de eu elaborar. Oh, fato, fato, fato. Que lavora hai fato ali? Teatro, não teatro, cinema. E andar lá, arriba, qua, alla... Lá, 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 como é? Lá, lá, lá... É, beh, lá e aqui. Entendi. Não me recordo. Eu não vou falar italiano porque vocês não vão entender nada, mas assim... Não, mas é melhor falar um pouco de italiano, que fala bem, né, noi? É assim, parliamo, possiamo mettere dal pollo. Rodrigo vai amar, né? Põe as legendas depois traduzindo. Excuse, cara. Ele está aqui. Enfim, mas a gente pode falar, só que eles não vão entender. O que que você... Vamos falar disso, então, já que você... Eu quero voltar depois, mas eu quero falar disso, porque eu fiquei curiosa. O que que você fez exatamente na Itália? Com quem que você trabalhou lá? Que período foi? Olha, eu... Houve um momento na minha vida que eu falei pra mim, eu, Milton, falei pra mim, eu preciso conhecer o mundo o máximo possível. Pós-arena? Hã? Pós-arena, isso? Pós-arena. Ah, que legal. Ou com arena, pós-arena, pós-arena. Mas eu falei, eu tenho que conhecer o mundo. Se eu sou um ator, eu estou andando aqui, estou fazendo careta ali, eu tenho que conhecer mais coisas. E essa coisa, Deus, foi muito justo, meus orixados, meus santos, eles foram importantes pra mim. Porque eu saí de uma tristeza, saí de uma... Meu Deus do céu, tristeza. Desapontamento, o não acreditar nas coisas. Desacreditado mesmo. E, de repente, a coisa foi trabalhando, eu digo, não, eu vou, eu tinha, sempre tenho hoje. E falo isso pros meus filhos, que também são lutadores, meus três filhos, Maurício, Alda e Catarina, são lutadores. A outra trabalha na Globo, né? É. Não fui eu que botou a Alda na Globo. Foi ela que... O que ela faz? O que ela é tudo? Ah, ela está trabalhando... Na produção. Na produção. Então, ela é respeitadíssima, não é por mim, não. Um dia eu estava lá, eu também estou lá. Ótimo, maravilha. Do céu. Que legal. Mas o que eu gostaria é aproveitar esta raríssima oportunidade que hoje nós, brasileiros, negros, parentes e afim, nós somos, na minha cabeça, a metade da população do país. Sim. E se fosse ousado, eu diria que é um pouquinho a mais. Por exemplo, três gerações, já está mais branquinho. Mas é descendente do negro, né? É. Não, mas está mais branquinho, mas veio do negro. Veio do negro. Veio do negro. O cabelo está bom, quando bate o vento mexe, né? Então, isso é bom. Então, o que eu tenho feito, eu estou indo e vindo, mas o que eu posso fazer? Eu sou assim. O que eu tenho feito na minha vida foi sempre cuidar dos meus filhos, na medida do possível, e cuidar daqueles que necessitam e que não têm oportunidade. Ou deles ou delas. Você, Nessi, não sei como é que você fez para fazer 90 trabalhos na TV, mais de 100 filmes, teatro, sindicato, dirigir, enfim, como é que você fez tudo isso? Não sei. Essa conta aqui, enfim. Mas deve ter sido uma vida bem animada, né? Bem animada. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu acho, eu acho que o que aconteceu, o que a senhora falou agora... Senhora, não. Você, pronto. O que você falou agora, desses tempos todos, desses trabalhos todos realizados, eu não sou o melhor do mundo, mas eu sou o aplicado. Eu faço, por exemplo, estou vindo aqui com vocês, eu faço a questão de falar o melhor que eu tiver de coração para que isso sirva para outros. Sirva para outros. Que serve, né? Serve bastante. É isso que bate. Há 20 anos não teria um câmera negro. Há 25 anos não teria um câmera negro como ele está aí na câmera mostrando ali. Por que não teria como ele? 30 anos, vamos dizer assim, vamos dar um pouquinho mais. Por que não? Porque nós não tínhamos a oportunidade de estudar. Nós não tínhamos a oportunidade de ler um livro ou de ler um jornal todos os dias, de a gente ter a informação do que está acontecendo. E ao mesmo tempo que a gente estava aprendendo tudo isso, nós tínhamos, entre aspas, armas para discutir com a altitude quando alguém fazia uma piadinha sem graça de negro. Racismo recreativo, né? Exatamente, não tem a pior, hoje não. Hoje eles não fazem isso, porque hoje vão presos, tem uma porção de coisas. Mas quando a gente tinha 10 anos, 15 anos, 7 anos, por aí mais ou menos assim, quando não sabiam os nossos nomes, ou o macaquinho. E a gente começou num repente, macaquinho, por que macaquinho? Isso dói, né? Dói demais. Mas no começo a gente não se toca, que é um desprezo, é um desrespeito, é uma piadinha sem graça. Não se toca? Não, estou falando lá. Lá era tranquilo? Nós ficávamos até felizes quando o cara chamava o macaquinho. O macaquinho virava coisa boa para a gente, porque a gente não tinha como mexer em outros lugares. Hoje, 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 me apresente um presidente negro no Brasil. No mundo? Não, estou falando no Brasil. Estou falando no Brasil. Mas nos Estados Unidos, e eu conheço os Estados Unidos, desculpe a pauta de... Eu conheço os Estados Unidos de norte a sul, de leste a oeste, e quando foram nomeados aqueles dois, que passaram dois anos, e na terceira vez que talvez iam disputar, e seriam, venceriam, mas a lei não permitia, não era para ser negro, era uma regra... Aquele casal maravilhoso, que eu fui várias vezes nos Estados Unidos, eu fiz uma coisa para mim que é importante, para mim é importante. Posso fazer uma coisa para os jovens ali? Alô, meu jovem, você branco, ou negro, azul, amarelo, ou o que você quiser, tente, faça um esforço para conhecer o mundo, porque é isso que vai mudar a sua cabeça, é isso que vai te alegrar, é isso que vai te dizer o que é isso, o que é aquilo, e não aquilo que falam às vezes para a gente, certo? Foi o que eu fiz. Eu fui para a Europa toda, eu fui para a África, o continente africano todo, eu fui para a Coreia, eu fui para vários lugares. E sempre fiquei muito feliz porque aquilo que estava acontecendo, eu mais ou menos entendia. Você vai dizer assim, você está se exibindo? Não, não estou me exibindo. Você não precisa falar isso, você não precisa falar isso. Não, eu falo um pouco de inglês, eu falo um pouco de italiano, entendeu? Você é o maior representante do homem negro que venceu nesse país. Mas não... Se você não puder falar, claro que tem outros, mas você é o mais conhecido deles. Pois é, mas... Então, acho que se você não tiver autoridade, você pedir desculpa para falar, eu acho que não cabe, né? É isso, é falar para os meus irmãozinhos, não só os meus irmãozinhos brancos, não só os meus irmãozinhos negros. Vamos trabalhar junto, vamos tomar conta disso. Se a gente olhar o Brasil hoje, o percentual de negros no governo brasileiro é muito pequeno. E nós somos 50%. E se tiver que ficar 20 anos presidindo um lugar sendo negro, que fique 30, 40, qual o problema? Isso, isso. Não tem problema nenhum, né? Hoje, eu não estou provocando brigas, eu não estou querendo violência, não é isso que eu quero. O que eu quero dizer é que nós somos a metade da população do país. Você vai assim, como? É isso. Falta união? Não é união, é que o transcorrer, o raciocínio, tudo isso, ele fica uma coisa meio solta, meio perdida e a gente, às vezes, fica muito feliz em comer um pãozinho do que comer um pãozinho com uma manteiga. Então, a gente come só o pãozinho. E agradece. É isso. Então, todos nós, brancos, negros, azuis, roxos, amarelos, nós temos que comer o pãozinho com manteiga. Ô Milton, me explica por quê, não sei se você ainda é, por que você é contra as cotas? Eu não sou contra as cotas. Não. Eu sou pelo, como é a palavra que eu tenho que dizer, eu sou para que as portas sejam abertas para todos. Para todos. Mas... Agora, se tiver que discutir na questão negra ou na questão branca, eu vou discutir. Mas, na minha modesta avaliação, nós, brasileiros, eu não tenho que ficar olhando brasileiros negros ou brancos. Entendi. Você não tem que ficar preso àquilo, você tem que andar para frente e continuar lutando. Mas existe uma dívida lá atrás, ainda não foi complicado isso? Existe, 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 existe. Eu tenho 80 caqueradas há anos. Eu já apanhei na rua, eu já fui humilhado na casa da patroinha, que anos depois se encontrou comigo pedindo desesperadamente emprego. Eu não quero me vingar. Eu fiz o que pude fazer ou não. Mas o que eu acho, o que eu acho não, tenho certeza, é de que nós, brasileiros, aquele jovem que está ali tomando conta das câmeras aqui, entendeu? Ele tem que, não é só ter aquilo, ele tem que ser o dono da empresa, ele tem que ser o cara que seja capaz de fazer aquilo de maneira maravilhosa, de fazer imagens, fotografias nesse país e deixar nesse nosso país brasileiro. Eu, desculpe, eu fico muito tocado nisso. Eu acho que nós, brasileiros, somos iguais. É justo que fique, é justo que represente, gente. Não tem que falar que é mimimi. É isso, eu vou repetir. Ele tem que representar, ele precisa abrir. Ele abriu muita coisa na televisão, ele já fez papéis que não eram caricaturas do negro, mas infelizmente isso ainda é muito pequeno, né? E não é todo mundo que consegue... É um Milton Gonçalves, então a gente precisaria... Não, e eu fiz uma, quer dizer, aconteceu comigo uma coisa que para mim é importante. É você fazer personagens que sejam personagens sérios. Ou então bota o neguinho, ou bota o neguinho para fazer graça, para fazer macaquice. Quer fazer? Faz, mas saiba que não é para saber. Viver não é isso. Viver não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Exatamente. Eu sou... Minha escola de samba é mangueira. Minha escola de samba é minha querida mangueira. A mangueira está no coração, acho que, de todos os brasileiros, né? Mesmo que não seja mangueira. No meu está e eu choro, sim. É. Mas tem outras escolas também. A Portela. Maravilhosa. A Portela, no ano passado, agora, que teve lá, os negros botaram um terno em mim, perderam o meu braço, que é aquele que foi o presidente, aquelas coisas todas. A Beija-Flor fez isso também, né? A Beija-Flor ganhou um carnaval falando sobre isso também. Então, estava lá. Entende? Então, note bem. E eu acho que o que se deve discutir não é se é branco, negro, azul, roxo ou amarelo. Para mim, a discussão tem que ser sabe ler, conhece a matéria, conhece não sei o quê, gosta de cinema, deste ou daquele, trabalha, trabalha, tem o seu trabalho. Então, entendeu? Coisas etnias, deixa de lado, não interessa ficar dizendo quem é branco, quem é negro, quem é roxo, quem é amarelo. Que saco, né? Mas eu estou falando isso agora, porque antes eu tinha que falar para me defender. Entendeu? Sim. Às vezes, hoje eu estou com aquele... Não vou contar muito a minha idade, nem, porque eu já contei. Ele já contou, já me perdi, porque era... Não, eu não vou contar mais, não. No Wikipédia está 85, na verdade vai fazer 87, mas ele quer que está 89. Quando eu tinha lá meus 14, 15, 16, 17, 18 anos, a gente tinha medo. Nós, brasileiros, negros, tínhamos vergonha, não é vergonha, é medo de andar numa calçada, medo de entrar num bar, medo de discutir com alguém que não era um policial. Dá para entender isso? Dá. Dá para entender, sim. Dá para entender, sim. Hoje, hoje, não é provocando guerra, mas nenhum policial tem o direito de maltratar um negro. Se acontecer, é claro. Não tem o direito. Você vai dizer assim, ah, mas, sabe o que eu quero de verdade? Eu quero que nós... Quero não, peço aos companheiros que nas próximas eleições nós vamos eleger um presidente negro desse país. Ponto final. Não sou eu, não. Não quero cargo, não quero absolutamente nada. Tem alguma sugestão? Não, não tenho sugestões. Tem gente aí muito inteligente, muito culta. Estou falando aqui. Sabe, meu irmãozinho, nós temos que ter presidentes negros. Ponto. Não é porque é negro, mas é que é brasileiro. Eu quero brasileiros, esses brasileiros e aqueles brasileiros. Olha o Joaquim Barbosa aí. E quero, na medida do possível, que respeite aquela menina, que respeite aquela senhora negra. Se ela não está trabalhando naquilo que seria bom para ela, porque ela gostaria de estar estudando, a gente tem que batalhar. Ponto. Oi, tudo bem? Eu sou a Fernanda, trabalho com publicidade, tenho uma renda extra mensal e ainda ganho descontos em quase tudo aquilo que eu compro ou solicito. Inclusive em exames e consultas médicas. Quer saber como? Fica aí. Quer ter uma renda extra que possa chegar a valores bem expressivos? Consultas médicas com até 70% de desconto. E, além disso, ter direito a um seguro de vida, descontos reais em vários parceiros que vão desde farmácias a cinemas e que o seu trabalho também vai ajudar direta e indiretamente várias outras pessoas? Não tem pegadinha. É isso mesmo. Você entra para a Selfie Club e passa a contar com seguro contra acidentes pessoais, invalidez permanente e seguro de vida no valor de até 10 mil reais. Assistência a funeral individual ou familiar ainda concorre a sorteios mensais no valor de até 5 mil reais. A Selfie Club tem uma infinidade de parceiros para você, que vão desde a compra de remédios até o curso da faculdade. Mas sabe o que é melhor? Cada vez que você indica a Selfie Club para um amigo, familiar ou conhecido e essa pessoa se torna um associado, você recebe uma comissão em dinheiro. E a outra parte do valor vai para o apoio à associação Provita, que luta no combate ao câncer em hospitais públicos do Rio de Janeiro há mais de 20 anos. E tem mais, quando essa pessoa que você indicou trouxer uma outra, essa pessoa passa a ser da segunda geração de associados e você continua ganhando até a quinta geração. Simples assim. E aí, já temos mais gente ganhando e utilizando. Venha para a Selfie Club e descubra uma nova forma de ajudar pessoas de ganhar dinheiro e de economizar em quase tudo aquilo que você compra ou precisa. Começava o cara para fazer o Nelson Xavier, que Deus já levou, para fazer o personagem e tinha que filmar. Os diretores, que eram amigos, produtores de cinema naquele tempo, falaram assim, ô Milton, não dá para você fazer isso. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, eu vou fazer o quê? Vou fazer o viado? Mas era isso, era isso. Era isso. Não, olha, vamos conversar e tal. Aí eu fiquei pensando bem, eu fiquei pensando bem e falei, meu Deus do céu, espera aí, isso é um personagem. E foi o Rainha de Abba. Você alguma vez viu esse filme? Eu já ouvi falar muito, eu acho que até me abre, inclusive. Então procura, senão daqui a pouco eu morro e você não vai poder falar nada. Entende? Então, o Friamara falou, Nelson Xavier aqui ia fazer. Não tem uma coisa com o Madame Satã, o Rainha de Abba? Rainha de Abba. Ah, o Madame Satã não tem nada a ver. Rainha de Abba. Era o Madame Satã. Era o Madame Satã, gente. Assisti o Madame Satã. Então, você não viu lá? Então você me viu. Deve ter visto, mas faz uns 20 anos, né? Isso, daí para frente. É, eu trabalho com amnésia. É isso. Mas enfim, se eu estava falando de você, eu não ia falar de mim também, mas eu aqui, ó. É verdade. Então, fui lá, por que eu estou falando isso? Aí me chamaram para fazer, me chamaram não, estava para ou o dinheiro vai embora do governo, né, que tinha que devolver, ou faz o filme. Agora, o Nelson Xavier não queria fazer, não, de jeito nenhum. Não sei quem você quer, não queria fazer de jeito nenhum. Aí, quando me chamaram, eu falei, eu olhei bem assim, como é que vocês querem? Eu quero que você faça o homossexual. Abichona, abichona a preta. Que homossexual? Eu digo, olha, pô, eu vou falar com a minha mãe. Mentira, eu ia falar nada. E aí, vai daqui, vai de lá. Eu não sou herói. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, Rainha de Aba. Tem alguma coisa, algum papel que você não tenha feito ainda? Tem. Tem. Você queria mesmo fazer? Não, não, não é que eu queria fazer. Já fiz mais do que eu mereço. Eu trabalho, eu sou fundador da Globo. Sem me exibir. Você está falando tudo antes aqui, mas sobre ele. Sem me exibir. Eu sou fundador da Globo. Eu, com o Daniel Filho e com o outro, dirigi novelas até um certo ponto. E eu fiz personagens. E fui, que fui, que fui, que fui, que fui, que fui. E estou lá. Até hoje, o meu número é 127. O doutor Roberto Marinho, que fundou a Globo, que ficou aquele... Fez, não. Fez e está ainda aí, aquele sucesso da Globo no Brasil, no mundo, fazendo programas, etc. O doutor Roberto Marinho nunca perguntou quem era negro, quem era azul, quem era roxo, quem era o quê? 26 de abril de 1965, até hoje na Globo, antes de inaugurar, ele foi chamado porque alguém falou que iam fundar uma TV e tal, se você não queria ir para lá. Foi isso, né? Não, não. Não me lembro exatamente. Mas o que me deixou muito, que eu me lembro por alto assim, são as brincadeiras com o negro, com brincar com o negro. Não, note bem, quando eu falo brincar com o negro, é não respeitar. Se você brincar comigo, ô negão, não tem problema nenhum. Agora, se você me chamar de ô neguinho, já ficou legal, não ficou legal. Você entendeu? O negão, o neguinho, já mudou um bocadinho. Eu não gosto de nenhum dos dois, mas... Entendeu? Os dois. Se chegar para a gente, ô neguinho, dá vontade de dizer, neguinho é sua mãe. Infelizmente, que a mãe não tem nada a ver com isso. Mas eu quero aproveitar esta rara oportunidade para nós, brasileiros, negros, que somos, num certo sentido, 50%. Porque quando eu falo em negro, eu falo também naquele que nasceu, que ficou um pouquinho mais claro. E faz assim, o cabelo não balança. O cabelo não balança, fica zaco-zaco. Entendeu? A minha esposa, que Deus levou, e eu falo com muita saudade dela, muito. Muito. Eu queria que ela estivesse aqui. A minha mulher era branca. Ela era advogada. A irmã dela era ministra, era não sei o que, todo mundo. E nós nos casamos, e são as mães, e ela é a mãe, e eu o pai dos três filhos que eu tenho. Maurício, Alda e Catarina. Eu queria que você falasse para mim um pouco do Arena agora. O teatro de Arena, eu fazia... Lá em São Paulo, eu participava de um grupo de teatro, do Daniel, de não sei o quê, de um grupo pequeno. Que nós... Eu sempre gostava muito de ver o Tarzan, gostava muito de teatro. Teatro não, de representar, inventar personagens, gritar que nem o Tarzan. Antes de se descobrir ator. Hein? Isso antes de se descobrir ator. Antes. É, querendo ser, querendo ser. Isso em São Paulo. Então, gritando que nem o Tarzan. Eu não me toquei, porque o Tarzan estava fazendo a molecagem com a Negrada. Depois disso, eu estou indo e voltando. Depois disso, um dia, eu tive a oportunidade de começar a andar pelo mundo. E eu fui para a África. E eu ficar fazendo gracinha com a Negrada, eu fiquei com vergonha. Porque eram meus parceiros. Eram meus irmãos. Como qualquer outro é meu irmão. Ele é meu irmão, ele é meu irmão, a senhora é minha irmã. É isso. Entendeu? É. O que eu falo sempre, isso é para a gente não ter ódio. É para a gente não alimentar o idiota. Para a gente não alimentar o burro. Para a gente não alimentar o que não sabe o que é ser um ser humano. É isso que sempre, na minha cabeça, eu falo. Esse ódio foi estimulado de alguma maneira, né? Foi. Por que o ódio pelo diferente, né? Por que tem tanto ódio pelo diferente? Porque ele, primeiro, ele não pode dar um salto e tirar do branco. Estudar, fazer o trabalho e disputar com o branco. Não pode. E quando, às vezes, disputa, fica assim, pô, mas esse crioulo, crioulo é a cavalo nacional. Entendeu? Tem que ter respeito. Nos Estados Unidos, aquele casal que estava lá, que é o Obama, a esposa e as duas meninas, que foram respeitadíssimas dos Estados Unidos. E são brasileiros. Claro que tinha lugares, lugares que eles não concordavam com aquele negro ser o presidente dos Estados Unidos. Mas a grande maioria, a grande maioria, olhou com muito respeito. Orgulhosa. Não, olhou para eles com muito respeito. Ele foi duas vezes presidente. Num país em que o negro é 20%, 25%. Não sei, não. Não sei. Não sei. Sei lá quanto é. E no nosso país, Brasil, que nós somos 50% da população, nós não temos presidente negro. Você vai dizer assim, mas peraí, mas por que você está querendo? Eu não quero. Não quero que seja. Eu quero é que os negros, os negros sejam ministros, sejam, que mais? Tudo. Deputados, senador. Senadores. Presidente do Senado lá também. Presidente do Senado. Tudo. É isso que eu quero. Chefe de polícia, coronéis. Exatamente. É isso que eu quero. Não é para fazer guerrilha. Eu quero falar do Arena porque eu sou muito fã do estilo do Arena de representar. Eu acho que isso vai se perder daqui a um tempo. Você se encontrou com pessoas geniais ali. Guarnieri, Boal, Vianinha, o Flávio. Quem mais estava ali? O Lima Duarte? O Lima veio depois. Vem depois, né? Então, a primeira geração do Arena. Guarnieri, Milton, Flávio, Vianinha, o Augusto Boal, a Dissimilhar. Eu tinha um grupo disso, Milhatti. É, todo esse pessoal aí. Daqui a pouco isso vai se perder. E eu vejo muito... Não, o teatro está lá. O teatro de Arena, mas... Não, o... Não, eu digo a herança da Maturja. Eu sei. O espaço está lá. Não, mas eu digo a herança da Maturja. Sim, eu sei. Com aquilo que nós estamos fazendo. Eu vejo no Flávio Milhatti muito um estilo que eu vejo na Itália de representar. Que é do Roberto Benigni, Totó, Aldo. E eu acho isso... Eu acho lindo. E eu acho que isso daqui a pouco se perde por aí, né? Você tem toda a razão. E como é que foi? Como é que eram esses encontros no Arena? Como é que era toda essa genialidade junta? O Boal, o Guarnieri... O que que... Como é que era isso? Zé Renato Pécora, que era o dono do teatro, com mais uma ou duas ou três pessoas, eles tinham uma visão do espetáculo ser uma coisa brasileira. Porque naquele tempo se faziam muitas peças estrangeiras, porque os nossos autores não tinham este respeito. Então, no teatro de Arena, no teatro de Arena, foi onde nós, artistas, atores, num certo sentido, ajudamos a construir peças, discutir as questões raciais olho por olho. O homem brasileiro. O homem brasileiro. O país maravilhoso que nós temos. Foi isso, irmão. Eles tinham aula de filosofia, eles tinham... Tudo. Era uma coisa absurda de cultura. O que a gente não sabia, a gente ia tentar, temos que aprender. Está aqui, Guarnieri, Veninha, Flávio Milhado, tinha uma pancada deles, esse que vos fala aqui, que não era tão culto, mas que gostava muito, eu gosto muito de línguas, eu falo razoavelmente, desculpe, eu falo razoavelmente inglês, eu falo um pouco de italiano, eu não morro de fome. É sério, é sério. Fala bem italiano, gente. Não, não, eu gosto muito, porque trabalhava com italianos, entendeu? Então, naquele tempo, naquele tempo, a gente tinha que... Não é que tinha que aprender, mas... Não é que era obrigado a aprender, mas a gente tinha que aprender. No Clube de Regatas de ET, eu já falei, estou repetindo, a gente não podia ficar na calçada do Clube de Regatas de ET. Me corrija se eu estiver errada, existia uma corrente que era o TBC, Teatro Brasileiro de... Lá de São Paulo? É. Ah, era aquele, era o teatro, mas era do bacana, do milionário. Me corrija se eu estiver falando errado, tinha a Bujanra, tinha a Miradade, tinha uma galera e eles se inspiravam na novela e vague francesa, que é uma coisa mais rebuscada, que Antônio Pedro também trouxe isso depois. E o Teatro de Arena veio para revolucionar, cortar com isso, para mostrar o homem brasileiro para o homem brasileiro. E por isso a gente vê essa representação tão humanística no Milton, no Flávio, no Lima Duarte também, no homem brasileiro do Sassá Mutema lá. A gente vê isso esmiuçado e isso a televisão aproveitou muito quando descobriu o Arena. Foi, foi, foi. A televisão caiu... Zé Renato Pecora, acima de qualquer coisa, Zé Renato Pecora, que era o dono. A televisão caiu neles e pegou eles para a televisão. Claro, até hoje. Você gosta de dirigir? Adoro. Gosta ainda de dirigir? Adoro. Qual que é a maior dificuldade para dirigir um ator? Para ser, sendo ator dirigindo é melhor, não é mais fácil? Não. Tem o olhar do ator também? Não, é um prazer para a gente, é um prazer para a gente. Se me chamarem para dirigir alguma coisa, porque como a gente, na minha cabeça, claro, trabalhando como ator, a gente está colocando também essa coisa da gente de ser diretor também. Porque a gente aprende, a gente coloca à disposição da direção aquilo que nós aprendemos dirigindo. Não é isso, seu cara? É isso. Ao invés de ficar uma pessoa só dizendo é assado, frito e cozido, cinco, seis, três, quatro, oito, que às vezes chega com uma sugestão que tal, não sei o quê. E aceita também. E aceita também, porque são coisas da empresa. E eu falo com muita saudade dele. Muita, muita, muita saudade dele. É uma pessoa bacana. Uma pessoa, um ser humano maravilhoso. Uma vida bem simples, né? Bem simples. Gostava de comida brasileira. Com tudo que você possa imaginar. E o doutor Roberto, mas falo aqui, falo lá, já falei várias vezes, foi uma pessoa importante no espetáculo teatral, no espetáculo de televisão. Ele foi um dos que... Não é dizer que os outros lá da Tupi, não sei o quê, não eram... Não é isso. Não é isso. Mas a nossa empresa, que está até hoje, a nossa empresa tem um padrão de... De excelência. De excelência, tem. Entendi. E como é que foi fazer? Como é que era fazer novela naquele tempo em relação a hoje? Era muito mais difícil. Eu diria... Note bem. Eu não estou falando dos diretores contemporâneos. Não é isso. Está falando da Gênesis. Eu estou falando que naquele tempo do teatro, a gente tinha mais luta para fazer o bem, porque não era a imagem como é hoje, que você tem uma câmera aqui, tem uma câmera maravilhosa ali, tem uma iluminação fantástica aqui. Resolve tudo. Resolve tudo. Resolve tudo. Naquele tempo era o olhar e o cara tinha que saber se virar. Porque às vezes ele estava aqui, ele estava aqui, mas ele não se falava. Aqui era o ator, aquele diretor mais antigo e tal, aquela coisa de ator. Ele estava aqui, só que não era com ele que ele estava falando. Ele estava falando com o parceiro dele que estava aqui. Mas eu acho que se você... Era essa luta de ver quem mais ia ficar na frente da televisão. Milton, você fez muita coisa, muita coisa. Você se pega refletindo sobre tudo que você já fez? Não dá tempo, né? Não foi muito, mas foi bastante. Não foi muito, gente? Não, é que não sei. Não, não estou dizendo que não. Como é que faz mais de 100 filmes com 80 e poucos anos? Faz uma cena mais curta numa novela, ou num espetáculo curto, ou num teatro... Paralelo? Um teatro mensal. Olha, ele fez mais de 100 filmes, mas ele também fez mais de 90 trabalhos na televisão. Já tem 190 trabalhos, mas o teatro já vai para 200 e poucos. Então, assim... Eu não me lembro, honestamente. Honestamente, eu não vou mentir. Mas houve momentos que foi complicado. Foi, claro, claro, claro. Às vezes, no realizar, de repente... Eu vou chutar, por exemplo. Não é isso, mas... Ah, tem que fazer um espetáculo que apresente os japoneses. E a gente não dominava japonês. Então, o que a gente simbolicamente falava... Como é que é um japonês? Então, a gente ficava inventando uma coisa que não era o japonês. Entendeu? Também, por exemplo... E vou dizer e assumo o que eu estou falando, que era o nordestino, o nordeste. Houve um momento em que o nordeste... Luiz Mendonça... Não, que o nordeste passou a entrar nos espetáculos da gente na televisão. Chegança também é uma obra brasileira. Então, era falar assim, sabe? Aquela coisa, não sei o quê. Então, a gente não falava como eles falavam. A gente tentava aprender, mas era uma coisa um pouco estranha. Né, assim, menino? Aquela coisa que ele falia, é o rato, o quê? A gente ficava inventando. Um outro movimento popular do teatro, né? Que é o Chegança, do Luiz Mendonça, eu, Valinha, Antônia Alves, Tunico, todo mundo aí. E com o correr do tempo, nós fomos aprendendo mais, inclusive, a linguagem. Aquela coisa que a Globo pagou a minha faculdade. Eu sou formado em comunicação. Isso é muito bonito. Estudei teatro, eu gosto de artes. Eu estudei artes. Então, eu gosto, claro que eu gosto. E você tem uma dinâmica muito boa em transitar, você transita para séries, seriado, e TV, e cinema, e muito rápida, né? Se troca o chip rápido, né? Não, porque a gente, não, não é que... nós temos que aprender isso. Nós sabemos. Tem um grupo, que não é só por causa da idade. Tem jovens aí, 20, 21, que são sapos. Eles sabem o olhar. Eu estou te olhando aqui, mas eu estou vendo ele, entendeu? Essa coisa de câmera, essa coisa de o texto, a quantidade do texto, o tom de voz do texto. Eu estou te olhando, mas eu estou vendo ele. E uma coisa que tem acontecido, eu tenho que falar isso, não sei se eu já falei, mas eu vou falar outra vez. Eu acho, não, eu tenho certeza que a Globo, nesse sentido dos espetáculos em que coloca, colocou e coloca, e vai sempre colocar todas as etnias brasileiras, a gente faz crescer o país, entendeu? E ela está dando a mão para isso, né? Ela está dando a mão. É isso. Nós da Globo fazemos isso. Eu já fui diretor. Fui não, porque ainda estou. Se me chamarem, eu vou dirigir, claro. Mas eu sou diretor de gravação da Globo. E como que é o sucesso, como é o assédio, Milton, nas ruas, assim? Já acostumou? É. Eu vi você no restaurante ali outro dia tranquilo, assim, sempre acompanhado de outras pessoas, mas como é que você se comporta nesse sentido? Se me chamar, eu atendo, falo, convido, converso. Ser profissional é aqui. Ser aqui é ser corintiano? Não. Eu sou vascaíno. Vascaíno não, perdão. Eu sou flamenguista. Você falou corinthia, eu já pensei que era... Ah, então você virou casaca, já? Não, não virei, não. Não. Você morava em São Paulo, você era corinthia? Era corinthia. Era corinthia. Aí você veio para casa e foi no Flamengo. Não, mas muitos anos atrás. Um dia quando eu cheguei, eu sou sócio do Flamengo. Eu já fui diretor do Flamengo. Sério? Aliás, ainda tenho cargo no Flamengo. É muita coisa que você fez. No meu mengão. Jesus do céu. E na classe artística, uma classe tão aberta, uma coisa tão desprendida das coisas, que se deveria de despir de qualquer preconceito. Existia esse preconceito também do coleguinha? Eu não sei se tinha com o coleguinha. Deixa eu falar uma coisa para você. Com o correr da televisão, das artes, do teatro, do cinema, de tudo aquilo que foi ligando, 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 ligando. Quando a gente tinha a oportunidade de viajar, eu tive, para mim, não conheço o mundo todo, mas eu conheço bastante. Eu conheço o Norte, Sul, Leste, Oeste. Eu conheço a África. Você chegou a conhecer o Mandela? Mandela você chegou a conhecer? Claro que eu fui lá. Conheceu o Mandela? Foi, ué. Caraca, que massa. Isso. Entende? Essas oportunidades que a gente tem de crescendo, 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 na minha ótica, na minha ótica, eu acho, acho não, eu tenho certeza absoluta que nós temos no Brasil 45, 46, por aí assim, 48, talvez um pouquinho mais, de negro, parente e afim. Por que que isso é assim? Porque a minha filha, a Catarina, que você conhece, você conhece a minha filha? Não. Não. Sei que ela trabalha na Globo. Você conhece, meu filho? Conheço, Maurício. Maurício, você conhece, então. O Maurício, a Alda e a Catarina, eles são resultados de brancos. Conheço de vê-lo, né? A minha mulher, eu vou falar bem alto aqui, a minha mulher, quando nós nos casamos, etc, etc, as pessoas não nos respeitavam. As pessoas não me respeitavam e não respeitavam a minha mulher. Eu não gosto nem de falar isso porque isso vai cair mal, mas desrespeitavam a mulher, me desrespeitavam e falavam um monte de coisa. Agora, se não encostou o dedo, está tudo bem. Agora, se falar para mim na frente da minha mulher, se ofender a minha mulher, se não respeitá-la, o couro comia. Ele contou umas coisas aqui bem absurdas e a gente cortou, mas ele contou umas coisas bem absurdas aqui, né, Milton? É isso, é isso. Absurdas de preconceito, de vulgaridade, né? Eu não tenho nada contra ninguém, meu Deus do céu. Cada um fica com quem quiser, com quem achar, o japonês, o alemão, o russo, o índio, sei lá, faz o que quiser. O que interessa é o amor que cresce entre duas pessoas. Eu não tenho nada contra o gay. O gay, o problema é dele, não é meu. Exatamente, o diferente é o que é diferente. Não, o problema é dele, não é meu. Um dos melhores personagens que eu fiz, bom, foi um gay. Foi uma bichona louca, desesperada e ganhei todos os prêmios. Você fez uma novela agora que foi dos congelados lá. O tempo não para, acho que foi. Foi, foi, foi. Eu nunca... O Edson Cellulari mostrou um outro lado dele como ator, né? Nunca tinha reparado assim. Acho que foi o melhor papel para mim do Edson Cellulari. Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos ficar pau do pau da vida comigo? Eu quero que você tivesse. Você vai trabalhar numa novela que é para todos. É para o cara que só fala durante a novela inteira. Ah, eu acho que não. Mas ele é o cara que tem que ser respeitado como tal. Entendeu? Ele está trabalhando o silêncio do ator. Ele está trabalhando. Em cena, né? Está em cena. A gente sabe. É o cara, é o cara, é o cara, é o cara. Infelizmente, algumas manifestações são ruins porque se acham as grandes estrelas do teatro do cinema mundial. E eu me responsabilizo pelo que eu estou falando. Mas, Milton, nessa novela eu vi um texto muito lindo no sentido de transformar o pensamento ao preconceito. A menina, personagem Marocas, ela tinha muito essa coisa do não preconceito e de educar os pais. Educar a... Porque eles saíram de um tempo onde existiam escravos, onde eles tinham os escravos deles, para um tempo de agora. Então, essa sacada eu achei muito legal. Não sei como você viu esse texto. Eu achei o texto muito bem escrito, muito legal. E a menina, que foi feita pela Juliana Paiva, ela sempre ia lá e educava o pai, educava a mãe, educava as irmãs e os outros congelados. Que eles não eram mais escravos, que eles não tinham que ser mais escravos. Naquele, sei lá, naquela novela que eu fazia. Naquela novela agora. O Tempo Não Para, que era das sete, acho que faz um ano, né? É, acho que eu estou acertando. É, que você fazia com o Edson Cellulare. Você que acolheu os congelados, você que acolheu eles aqui nesse tempo que passou, que eles não sabiam onde eles estavam. Como é que você viu esse texto? Eu achei muito legal. Parecia que há uma tentativa de educar a sociedade para... Sabe por quê? Pode parecer bobagem o que eu vou falar. Mas nós, brasileiros negros, somos brasileiros. Agora, quando você fala em negros fora do Brasil, eles não moram na gênera. Eles não moram no gelo. Eles não moram no noro. Então, quando você usa um negócio de gelo, é ótimo, porque você usa aquilo que é para todo mundo. Me expliquei? Mais ou menos. Não. O personagem. É o personagem. Então, ele está andando, 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 aí ele para porque ele ficou congelado. Eu fiz isso. Foi um personagem que eu fiz. Foi? Foi. Ficou congelado. Eles foram congelados por 100 anos. Pois é. E eu era um... Descongelaram eles. Acho que você não foi congelado. Você recebeu os congelados. Você tinha uma filha e você... Não, eu não vou me lembrar. E a Carol, alguma coisa... Carol Macedo, acho que é a Carolina Macedo o nome dela, atriz, que era sua filha. Certo. E você recebeu esses congelados ali no bairro era um... No começo da novela? No começo da novela? Freguesia do Ó. Foi feito, foi feito. Foi feito assim. Depois é que mudou um pouco. Ah, tá. Então, acho que os primeiros capítulos eu também não vi. É, foi isso, foi isso. É, então isso. Porque eles estavam na freguesia do Ó. Você era o morador da freguesia com a sua filha e tinha um filho... E isso, com o meu cachorrinho. O cachorrinho não com o meu burrinho, sem vergonha. Exatamente. E aí eles chegaram. Essa galera totalmente fora do mundo, né? Porque 100 anos congelados... E como eu sou honesto, chega algumas pessoas, às vezes, você vai dizer quem, não interessa. Isso não interessa. Chega algumas pessoas que não percebem que o que se está falando ali, o que está se gravando ali, está se falando da população do meu país, do nosso país, Brasil. Exatamente. Ô, Milton, para terminar essa parte... Não, termina não. Não, depois tem a outra parte. Porque você dá uma descansadinha ali. O que que te emociona hoje? No quê? Na sociedade. O que... Eu vou falar tudo, não é brincadeira. Eu estou falando sério. Eu sou o Flamengo. Eu sou o Flamengo. Eu sou o Flamengo. O coração mesmo é ser Flamengo. Eu sou o Flamengo. Eu sou o Flamengo. Quando, às vezes, eu sou... Eu já fui... Eu participo... Eu sou ainda. Não me tiraram. Eu sou da direção social do Flamengo. Quando o Flamengo entra numa... O Flamengo entra no estádio... Aquela... Quando, sabe, aquela coisa de... Agora, agora, duas semanas atrás aqui, eu quase chorei. Com o meu filho. Com o meu filho. Com o meu filho, gente. O futebol... Não entende? Ah, aquela coisa... Sabe que você fica assim... Que é aquele som que é fantástico e maravilhoso. Porque eu não ia há algum tempo. Você vai falar... O que mais eu sou? Eu gosto do que eu faço na televisão. Eu gosto do personagem que eu faço na televisão. Eu adoro... Eu adoro... Trabalhar... Representar. Obrigado, Carlos. Eu gosto de representar com pessoas. Não importa se é branco, se é negro, se é roxo, se é amarelo. Nós estamos fazendo uma coisa que é do nosso país. Eu sou brasileiro, eu não sou africano. E, Milton, como é que você se prepara para um personagem? Como é que Milton Gonçalves se prepara para um personagem? Pego meu texto, levo meu texto. Como está acontecendo agora, estou lendo. Eu faço questão de ler. Se eu não entender, eu vou ver nos meus livrinhos. Eu tenho uma bela de uma... Você lê? Biblioteca. Eu tenho sim. É a próxima pergunta. Eu tenho uma de biblioteca que eu venho dali para cá, venho para cá, venho até aqui. Para mim, livro que não acaba mais. Não li todos, mas quantas vezes eu preciso saber uma notícia, eu já sei mais ou menos onde ir. E procuro... Claro que o livro, de repente, está mais velho, mas não está morto. E o que você lê? Tudo. Tudo? Mistura tudo? Tudo, tudo, tudo. De acordo com o personagem, você vai lendo uma coisa ou outra? Tudo, tudo, tudo. Entendi. E qual é o melhor colega, o tipo de colega ideal para se trabalhar? Na sua opinião. Eu não tenho o melhor, desculpe. Uma postura. Não, eu não tenho isso. Sabe o que eu tenho mesmo? É da gente ter... Eu vou chorar. É de você fazer uma personagem, uma personagem, e o cara que está trabalhando com você, ele não vai dizer A nem B, mas ele empresta os olhos dele para você, entendeu? Isso aí. Às vezes o olhar é uma coisa importante, mas não é só isso. Não é só isso. Quando um ator vai fazer um personagem, tem que ter o diretor, e o diretor tem que ser mais... Não é que tem, não seja, o diretor é safo, o diretor tem que falar no ouvidinho, precisa do diretor, precisa do cara que está arrumando o cenário, está botando a cadeira, está puxando ali, do cara que pegou a roupa e trouxe aqui, esse cara tem que estar, ou esse ou essa, tem que botar, a sua roupa está aqui, a maquiagem é essa aqui. Isso aí. Toda uma equipe. Não importa se é branco, se é negro, se é azul, se é roxo, a iluminação em que às vezes você está assim e você colocou para cá e o cara vem e diz assim, não, fica aqui que eu vou mexer aqui, na luz aqui, para você não entrar na frente de quem... Você entendeu? E aí essas coisas do trabalho, que para mim, para mim, são importantes. Se é azul, se é roxo, se é amarelo, se é não sei o quê, eu posso falar uma coisa que eu assumo o que eu estou falando, eu não tenho problema nenhum. Nós temos menos negros nas dramaturgias do que na minha cabeça eu acho que deveria ter, mas eu não sou dono. Mas já está melhorando, eu acho. Eu não sou dono da empresa, mas na minha cabeça nós somos 50% da população brasileira negra, parente e afim, entende? Eu vejo mais mulheres, mas... Sim, mas é claro, as mulheres estão entrando agora, as mulheres não estão só fazendo a prostituta, as negras. Eu acho elas mais militantes, eu acho elas mais ativistas, eu acho elas mais... Note bem, não é para dizer que há nós negros, vamos reconstruir ou vamos... Não, não é isso. Nós somos brasileiros. Sim. A metade da população desse país é negro, parente e afim. É para dar uma equiparada, né, gente? Porque tem uma dívida também histórica que não tem como estar do mesmo lugar. Então, a gente precisa equiparar isso para que depois a gente possa caminhar juntos, reiniciar a caminhada juntos, não é? É. Na mesma condição. Eu não me toquei, não toquei direito não, mas eu acho mais ou menos que está na minha cabeça. O que eu acho que deve, deveria estar acontecendo não é acabar com o racismo agora, que é mentira. É mentira. O que eu quero na minha cabeça, eu quero não, o que eu sonho no meu coração, na minha cabeça, é que nós todos, brasileiros ou quem se transformou em brasileiros, sejamos irmãos, amigos e parceiros. É isso que eu quero. Eu não estou preocupado se um negro faz um doutor, faz um, sei lá, um dentista ou faz um advogado. Não é isso. Pode até fazer bastante, não tem problema. Eu quero que ele seja um ser humano. Que a gente acredite naquele ser humano. Que a gente ama. Que você ama e tem personagens que se amam, olham, gostam, esse personagem é maravilhoso. E torcem por ele. É isso que para mim é importante. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de negro. Eu estou falando negro e branco, índio, o que for, que seja um personagem maravilhoso. mesmo que sejam bandidões, canalhas, entendeu? Que possam construir esse personagem para você ficar com ódio dele. Ou se os caras saírem na rua, vão dar um socão nele. Entendeu? Esse é o nosso teatro. Eu vou dar uma pausa aqui. Esse é o Milton Gonçalves, aquela entidade, né? Eu estou do lado aqui da entidade que eu via a gente ver no cinema, naquelas séries incríveis. Amanhã a gente volta com o autorretrato também com o Milton Gonçalves, tá? Eu aguardo vocês. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. E... Ah, estou nervosa. E tenham se emocionado tanto quanto eu me emocionei. Tá bom, gente? Um beijo e até amanhã com o autorretrato. E... Um beijo e até amanhã com o autorretrato.